Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a galeria do seu celular dentro do aplicativo InShot que é um aplicativo de edição de vídeos que já vem no seu iPhone para você estar fazendo seus vídeos de uma maneira muito simples e fácil então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora para vocês como está ativando a galeria para estar transmitindo as suas fotos e vídeos para dentro desse aplicativo do iPhone bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu iPhone ou então ajustes, procura aqui dentro pelo aplicativo, vem até InShot logo em seguida você vai vir até a opção que tem aqui de fotos, selecionou a opção de fotos, onde vai aparecer acesso a fototeca, onde estará ativada a opção de nenhuma e nessa opção de nenhuma que vai estar ativada, você vai estar colocando a opção de acesso total colocou a opção de acesso total, aperto permitiu acesso total e a partir desse momento você já vai estar conseguindo colocar ou então fazer os seus vídeos com a galeria do seu dispositivo dentro do aplicativo InShot no iPhone então é uma configuração bem básica que você está resolvendo dentro do seu iPhone sem dificuldade nenhuma no aplicativo InShot e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se não for pedir muito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotec Phone até a próxima galerinha do canal